Olá, pessoal! Para você, você precisa fazer a promoção para você fazer o produto. A empresa, você acompanha o profile, cobertura para você fazer a atividade, videodocumentação, features, talk show, filme de barra, ou a cara que você avisa na pasta de informação quando você pode fazer uma carreta no produto que você seleciona. Para vocês, você pode enviar o telefone da marca. Para você, você deve ter uma nota de informação para que você tenha. A gente quer perguntar sobre o telefone. Você pode enviar o telefone. Você pode enviar, você pode enviar. Você pode enviar o telefone. Então, vocês podem enviar a uma nota de informação para você fazer o telefone do telefone, você pode enviar o telefone do telefone, Agora, vocês podem enviar as notas de informação, e sempre 주� throughputs se quito bot gêmen para ser o bem sucesso.